O objetivo é preparar e qualificar os profissionais para o mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes disponibilizados pela Piauí Conectado em parceria com a Cisco Academy, empresa especializada em tecnologia. Os cursos são realizados de forma online. Por conta da pandemia e o aumento do home office no país, o investimento em segurança cibernética se tornou ainda mais importante para empresas e profissionais de TI. Esses cursos são tanto introdutórios quanto profissionalizantes. Então ele vai desde aquele aluno que está procurando algo para se profissionalizar quanto aquele profissional que já é da área de tecnologia e deseja fazer uma reciclagem. A área de tecnologia a todo momento tem novidades. Então os profissionais, tanto aqueles alunos que estão procurando algo para se profissionalizar, uma carreira nova, quanto aqueles profissionais que já são da área. Então nós temos esses dois lados com os nossos cursos de formação. Então, vamos lá.